E aí? Pra deixar pra ficar mais interessante? Mano, o que? Mano, monta o PC Game que roda tudo que é jogo, cara. E aí eu descubro que esse peão aqui, ó, ele queria no Playstation 3, cara, que custa R$400,00, velho. Não, não. A intenção era descobrir o ponto fraco da máquina. O ponto fraco, é verdade, cara. O que acontece é o seguinte. Nós coloquemos o God of War, aí rodou. Mano, rodou quase 70 FPS. Eu falei, ah, não, mano. Aí já saí logo. Aí coloquei o Spider-Man, rodou também, mano. 50, 60. Eu falei, ah, não. Enquanto nós não achamos um jogo que ficasse travado em 20, 10, aí sim nós achamos divertido. Uma coisa... Trincando, né? Caramba, qual desse é a caixa de som mesmo, velho? Eu esqueci, velho. É de fone. Você quer pôr... É de fone. É em cima do 3 USB. É de fone. É em cima do 3 USB. É de fone. É em cima do 3 USB. É em cima do 3 USB. Caramba, o bicho tá funcionando bem, hein, mano? É, aqui tá até quebrou. Quando você terminar de testar o jogo, você zerou o jogo. Falei, é... Dá pra jogar. Chega no final. O fone é que eu tava numa parte ali, que eu não sabia o que tinha que fazer, e eu já tava achando que era bug, cara. Agora eu não sei as partes que é bug, ou o que que eu não tô sabendo fazer mesmo. É, sai. Qualquer coisa que dá errado, você já falou, ah, não, é o bug do jogo. É bug do jogo, é verdade. Só que aí, aqui eu não sei se essa alavanca tinha que funcionar, eu tô conseguindo interagir com ela, e aí, vai que eu falo. Será que... Tá bugado? Será que é bug, ou será que... Não, eu vou sumir que eu sou burro e não sei o que fazer, eu acho que é isso. Bora ver, ó, tem uma mulher aqui, sei lá, pô, é... Mulher não, cara. Não, não é aqui não. Esse aqui você corre, ó. Você dá uma corriginha... Ah, não, não era bug não, era burrice não. Ah, R. Ah, cara, tinha que puxar a corrente. Você tava querendo mexer numa alavanca, que era fazer a parte do cenário. A gente nunca mais... É, agora ferrou, mano. Você não sabe o que é bug, o que que é. Olha, aqui. Carregou umas coisas cabulosas aí, o boneco já ficou do tamanho de uma formiga atômica ali. Tá andando? Tá, você tá andando lentamente. Né, nas pessoas presas, fazendo um monte de barulho de pessoas zumbis, né? Tá gritando. Travou? Ah, não. Ah, não. Pô, cara, de novo. Caralho, pô, cara. Agora, eu vou botar uma mão pra 30 FPS. Olha que beleza, viu? Travado fica bom. Mas esses jogos, o Nobreway, como é que chama isso aí, cara? Nobreway. Jogos que tá em amarelinho, que não tá rodando 100%. É, jogo que tá em amarelinho, que não funciona. Aqui se chama de in-game. É, eu uso azul, tá? Burway. Não sei lá qual é que é o nome. Eu só lembro dos verdes, que é Playboy, jogar... Ah, Playboy, é isso aí, cara. Eu achei que você tava falando da mídia lá, Blu-ray. Não, cara, não era mídia, não. E tem a mídia Blu-ray. Então, cara, aí eu cancelei a X-Cloud, só que agora o Gabriel pode assinar a X-Cloud, cara. Não precisa não, não precisa. Vai jogar Forza Roraia, mano. Forza Horizon. Ou não? Forza Horizon. Ah, é isso aí mesmo. Então, e agora os caras... Mano, agora o barato da roça aqui tá bom, velho. Quebra ótica. Aí, mano, você viu como que é organizado? Os caras acabaram de colar aqui e já caiu. Agora o barato é foda, mano. Chega até quantos? Até 60 giga, cara, né? Mega. Mega, não é aqui no Japão, não. Aqui não é Japão, não. Ah, é verdade, moça. Aqui não é Japão, não. Aí agora nós temos 15 mega de internet. E agora eu tô esperando chegar uma outra coisa que eu tô curioso pra ver. Que seria o... Projetor, cara, de baixo custo. Que eu vou pôr bem aqui pra projetar aqui, ó. Nessa tela aqui, ó. Sem polegada. Aí fica muito lindo. Rapaz, eu me aproximando aqui, aí você vai colocar a mão e pôr... Né? Vamos tacar no projetor aí. Porque jogo de arcade combina com projetor de baixo custo. Magic Street Fighter 4, 5 ou 5, né? Qual é a ideia? Qual é a ideia, cara? Piel. O que que você tá em mente aí? Piel, errado. Deu tudo errado? Ah, mano. Ah, é isso aí, então. É, não. Então tá bom. Vamos ficando por aqui no nosso estúdio game, né? Não é isso aí. Não é isso aí. Assistiu o vídeo até aqui? Então você gostou do conteúdo? Beleza? Se inscreva no canal, dê like, compartilhe com seus amigos. Esse é um dos canais que eu tenho no YouTube. Esse é o segundo canal, o canal dos videogame. Onde eu posto tudo sobre videogame e a minha história com as máquinas de friperamas. Tenho também o canal da cozinha. Onde eu posto os vídeos de culinária. Que seria o canal da Pizzas da Roça. Quando eu abri a pizzaria, coloquei ele como canal da pizzaria. Esse canal eu coloco tudo sobre minha cozinha e a pizzaria. Receita, eu fazendo as pizzas, vários vídeos. Dá like, se inscreve no canal aí. Dá uma força pra gente. Vem que todo mundo fica pedindo uma força no YouTube, né? A força é pedir no like pra ganhar umas moedinhas. E o canal Samuel Mondini, canal 3. Que é o canal que vocês acabaram de assistir. É isso aí. Dá like, se inscreve no canal, compartilha. Vou ficando por aqui. Falou! Até o próximo vídeo. Esse canal aqui, eu posto... É o meu diário. Eu posto todas as variedades. E alguns vídeos que não estão fazendo muito sucesso no canal do videogame, eu posto aqui também. Falou!